Começou, hein? Sejam bem-vindos à Maratona do Rio 2024. Tá na hora de entrar na Expo. Vamos lá? Fala, corredores, tudo bem? Finalmente, hein? Tava doido pra falar isso contando as horas. Começou a Maratona do Rio, hein? E vamos hoje, quarta-feira, começar com o primeiro dia com a Expo. A partir desse ano, as provas já começam na quinta-feira. Amanhã tem 5K. Mas antes de entrar na Expo aqui atrás, ó, eu vou te mostrar esse detalhe aqui que é muito importante. Como chegar na Marina da Glória? Aqui é o aterro do Flamengo. Nós vamos passar correndo dos dois lados. Inclusive, já tem algumas assessoristas que já montaram suas tendas aqui. Não venha de carro. Hoje é quarta-feira, tá aberto. Mas quinta, sábado e domingo, que são dias das provas, vai estar fechado. Então, ó, não vai conseguir chegar aqui de carro como hoje. Não vai ter estacionamento, não vai ter Uber. Se você vier de carro de aplicativo, atrás daquelas pistas, monumento ali, tem o Memorial Municipal Getúlio Vargas. Você vai atravessar as passarelas e vai chegar por aqui. Se você vier de metrô, tá vendo essa igreja aqui, ó? Ali, a Igreja da Glória. Do ladinho dela tem a estação do metrô Glória. Sai da estação, atravessa a passarela e vem pra cá. Dá nove minutos de caminhada da estação do metrô até aqui. É muito rápido. A melhor opção, inclusive, para quem vem te assistir a chegar. E você que vem pra Expo também. E você que vem via Galeão, via rodoviária, vá direto primeiro pro seu hotel. Se não tiver como, aí venha pra cá, nesses mesmos pontos de referência, para no Memorial Municipal Getúlio Vargas, de táxi, de aplicativo, e vem pra cá. Vamos entrar na Expo? Outra dica importante pra quem vai vir te acompanhar aqui nas provas, é o acesso por fora pra poder pegar as medalhas é só pro atleta. Então, se alguém vier te assistir, manda passar por aqui, ó. Tem uma passagem, desce essa escada e vai direto lá pra trás do bosque, porque lá atrás que vão estar acontecendo as festas, ativações, shows, e aí a pessoa te encontra lá atrás. Enquanto os atletas vão passar por aqui, ó, lá por fora, pegar a medalha, pegar o pós-prova e ir por trás. Assim fica fácil de encontrar lá. E aqui é a Marina da Glória, pra quem não conhece, ó. Vários marquinhos. Então, a Marina continua funcionando e nós vamos dominar a Marina com a entrega de kit. Vamos lá entrar na Expo. Quem não trouxe o termo assinado de casa, ó, primeira coisa, já acessa aqui, pega o termo, assina pra entrar com o termo assinado. Pode adiantar. Isso aí. E a partir daqui, começa a entrar na Expo, a entrega de kit. E pega a fila de acordo com a sua distância. Muita atenção, ó. Você olha pra cima e vai ver a identificação. Aqui, a turma do desafio. Ali, a turma do 5K. Como o 5K é amanhã, prioridade de entrega do kit hoje é do 5K. A CD, aqui, banheiro, do lado do banheiro. O pavilhão tá todo sinalizado, ó. Olha pra cima. É muito rápido. Venha no horário que você marcou. E aqui, inclusive, você consegue ver o horário que você vai largar dos 21 e dos 42 de acordo com a sua onda. Respeite a sua onda. 42K, 21K e 10K. E ao fundo, as lojas. Vamos lá? A partir daqui, então, as lojas, né? A loja da Adidas. Patrocinador do evento. As roupas. Tem, inclusive, camisa de finisher pra poder vender. Tem o tênis da prova. Ali, ó. Vou mostrar lá. Vou correr com ele, inclusive. Esse é o tênis da prova, ó. Então, a loja da Maracó. Tem, inclusive, review do nosso canal desse tênis, que é o Adidas Pro 3. Tá lá. Assista. Mais roupas. A loja da Adidas desse ano tá imensa, hein? E aqui, à direita, a loja da Maratona. O pessoal que sempre pede, aí, ó. Olha só o que que tem. Tem meia, camiseta, tem copo. Olha. Prepara o cartão em balde, olha as meias. Você quer dar uma olhadinha pra alguma coisa? Tem uma meia preta lá dentro. Olha aí, coisa bonita. Logo aqui, à direita. Mais pro lado de cá. Mais camiseta, chinelo, novidade, hein? Chinelo não tinha. Olha isso. bacana, hein? Lado de cá, o óculos oficial, que é da IOP. Mikelob. gel, se você esquecer de comprar o seu gel e trazer, ó, Z2, patrocinador da prova, também. Um café, pessoal que vem direto do aeroporto, aí, rodoviária. E a Granado, também, com espaço aqui na Expo. Tudo isso aqui é no pavilhão da Marina. A gente não saiu da Marina ainda, hein? Então, agora, vamos lá pra trás, pra poder ver a parte da Expo, de outras lojas, da festa e de tudo mais, passando por aqui, ó. Vamos lá? Atravessou a passarela, a partir daqui, então, começa o pavilhão da Expo, ativações, tudo mais, tudo que você quer ver da exposição da prova. Então, ó, já começa ali a assinatura. Aqui atrás, inclusive, tem o ponto de você tirar a sua foto. Olha aqui, ó. Maratona do Rio. Vários pontos pra tirar foto, hein? Detalhe, quando você acabar, qualquer uma das provas da maratona, a gente vai dar uma volta aqui por trás. Lembra que eu falei lá no início? Vamos dar uma volta aqui por trás do bosque. Ali vai estar o guarda volumes, ali vão estar água, Gatorade, tudo, e vai subir por essa passarela pra poder acessar depois o pós-prova aqui, ó. Então, por isso que eu falei. Quando você for encontrar com alguém, com algum familiar, alguém que vai te acompanhar, marca de encontrar aqui porque a pessoa vem de um lado e você vai vir do outro. Orquestra circônica tocando aqui pra galera todos os dias vai ter show, hein? Bacana, hein? Ó, passando por aqui à direita a Expo e à esquerda as ativações dos patrocinadores. Vamos primeiro pra Expo. Primeiro vamos passar aqui na Expo. Aí, ó. O pessoal que esqueceu de comprar uma coisa na última hora quer um lembrete? Mais meia. Sempre tem. Olha, ó. Porta-medalha, mais óculos. O pessoal com anti-atrito. Uma joia. Mais porta-medalha, mais anti-atrito. Me perguntaram sobre isso aqui, ó. Vai ter o que comer lá? Aí, ó. Food truck. O pessoal que vier direto também do aeroporto, ó. Mais porta-medalha. Pone de ouvido. Tem bastante coisa variada aqui. A personalização de camisa. Olha esse visual, hein? Aqui é a foto da medalha, hein? Olha só. A foto da medalha é nesse ponto. Não se esqueça. A personalização de camisa. Vamos pro lado de cá. Aí, ó. Camisa de lembrança da prova. Alguns instantes estão abrindo ainda. Tá aqui, ó. A extensão da minha casa. Fala, Silvio. Tudo bem? Vai ter um recobre depois aí? Vai ter, vai ter. Com certeza. Estaremos aí. bermuda, boné, meio... E aí? Como é que você tá? Quer ver? Mais produtos também. Gravação das medalhas, É aqui, ó. Detalhe, ó. Já vamos ver, né? Já que já estão aqui. Olha o tamanho da minha mão do meu celular. Ó, vou pegar o celular. A medalha do desafio. A medalha da maracona. A medalha da meia. dos 10 e dos 5K. Olha aí, ó. Fica assim. E aí vai gravar atrás? Sim. Aí já vai gravar aqui atrás, ó. Seu tempo. Ó, excelente tempo, hein? 3 horas e 20. Já vem direto aqui, ó. Potop e mais lojas aqui pra poder terminar o passeio. Saindo aqui da Expo, a gente vem de novo pra parte de fora e aqui tem as ativações dos patrocinadores. E a orquestra sinfônica tá tocando, ó. Vamos mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto